E aí gente, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar cupom de desconto da Magalu, cupom de desconto Magazine Luiza, para vocês poderem aproveitar. Nesse vídeo eu faço passo a passo detalhado para você poder utilizar o cupom de desconto, mostro uma página para que vocês que seguem o canal e assistem o vídeo possam comprar produtos com maior desconto, então além de usar o cupom, comprar os produtos na promoção, e qual o passo a passo detalhado para poder aproveitar da melhor forma possível os cupons de desconto da Magazine Luiza. Então se você quer comprar tanto no aplicativo quanto no site, vou estar falando passo a passo detalhado, exemplificando um cupom de desconto e mostrando a nossa página oficial para poder economizar. E fora isso também fala as ofertas, promoções e alguns cupons de desconto para já irem aproveitando com o passo a passo que eu falar para vocês. Lembrando que para poder aproveitar os cupons de desconto, tem que clicar no link da descrição do vídeo, porque o link te mostra a página em que você pode ativar o cupom e te mostrar os produtos elegíveis para cada cupom de desconto. São vários cupons, tem uma lista inteira de cupons que vão estar na descrição do vídeo, pode estar vendo aqui nessa página para diversas categorias. Então se você quer até acessar esses cupons de desconto e vários outros, assiste o vídeo e clica nos links na descrição. Então já deixo a dica para vocês, para você que não é inscrito, ou para você que é inscrito e não ative as notificações, se inscreve aqui no canal, ative as notificações e dá o like nesse vídeo, para a gente sempre trazendo vários cupons de desconto para vocês, e trazer mais vídeos com esses cupons exclusivos para vocês que são inscritos no canal. Então se inscreve, comenta aí de quais lojas ou aplicativos vocês querem vídeo de cupom de desconto. A gente sempre está trazendo os vídeos atualizados com os melhores cupons para vocês economizarem muito na internet. Então me comenta qualquer dúvida que você tem em relação a este tutorial ou qualquer outro vídeo do canal. Eu falei então aqui, tutorial para economizar muito no Magalu com cupons exclusivos. E lembre-se que para usar qualquer um dos cupons com tantos que eu exemplificar quanto qualquer outro, é só seguir o passo a passo que eu vou estar mostrando aqui no vídeo. Vou exemplificar dois cupons para vocês não terem dúvidas e poderem aproveitar muito. Antes de já ir para a página do cupom, queria dar uma introduzida aqui no site da Magalu, porque tem vários produtos já com desconto. Tem aqui da categoria de gamer e várias outras categorias rolando com muito desconto e promoção. São vários produtos para vocês poderem aproveitar e vários benefícios aqui na própria página inicial para vocês não perderem. 30% off, 10% off aqui em televisões e aparelhos da Samsung. Se você for voltando aqui, 20% off na casa completa, mais frete grátis e várias outras coisas. Tem até 40% off na parte esportiva, na semana do esporte, 80% em livros e muitas outras promoções. Para aproveitar qualquer uma dessas ofertas, é só você estar clicando no folder inicial e vai estar carregando a página com as ofertas e promoções. Essa daqui é até 80% de desconto em livros, então tem muita coisa mesmo para vocês poderem aproveitar. Se rolar aqui para baixo na página tem outras coisas. Você pode estar filtrando por cliente de ouro, ofertas do dia, mercado, esporte, que, para quem não sabe, a Magazine Luiza tem parceria com o Netshoes. Inclusive, se você faz compra na Netshoes e escolhe retirar na loja, você retira em uma loja da Magazine Luiza. E assim ainda tem vários outros produtos e fica bem fácil para você economizar muito aqui no site. Então agora eu já dei essa dica para vocês, vão lá para cupom de desconto aqui no site da Magalu, cupons exclusivos para vocês que são inscritos aqui do canal. E se você não é inscrito, não tem problema, também pode aproveitar esses cupons e aproveita e já se inscreve para aproveitar de vários cupons de desconto. Mas antes de ir para a página dos cupons, queria falar que se você gosta de cupom de desconto, entra no nosso grupo do Telegram que vai estar aqui na descrição do vídeo. A gente fala cupom de desconto, promoção, formas de agir, formas de economizar dinheiro. Lá vão estar rolando vários cupons de desconto, promoções, para vocês aproveitarem muito. Todo dia a gente solta vários cupons e várias dicas para vocês economizarem muito em vários sites da internet. Então você entra no grupo do Telegram, testa vários links e cupons todos os dias. E caso você não use o Telegram, não tem problema, entre na lista de transmissão do WhatsApp que também vai estar aqui na descrição do vídeo. Lá, assim como no grupo do Telegram, é atualizado vários cupons de desconto e promoções. E se não quer perder nada mesmo, entre nos dois aí, para você sempre ficar a par de tudo e não perder quando rola nenhuma promoção na internet. Beleza, vamos para cupom de desconto no site da Magalu. Para poder acessar os cupons de desconto, vão clicar neste link exclusivo, que é o link de parceria do canal com a Magazine Luiza. Então você vai clicar no link que vai estar na descrição do vídeo, que vai te dar acesso a esses produtos. E qualquer um dos cupons que eu falar a partir de agora, que são os cupons exclusivos, tem que ser usados por este link. Não tem como você pegar um cupom e usar em qualquer outra parte do site da Magazine Luiza. Tem que clicar no link da descrição do vídeo, porque o link ativa o cupom e te dá acesso aos produtos elegíveis para você utilizar com um cupom de desconto. Todos os cupons funcionam nesta página aqui, que é a página para os cupons e descontos exclusivos. Então é a subpágina da Magalu, que vocês podem aproveitar muitas promoções. Tem aqui algumas ofertas que eles já falam para vocês, sugestões de ofertas do dia, de esportes, moda, mercado, tudo com muito desconto para vocês poderem aproveitar. Pode estar vendo aqui nas ofertas do dia, que vai estar carregando várias ofertas para vocês poderem economizar muito. Tem as vitrines para você poder filtrar por categoria e várias outras coisas aqui na página que funcionam o cupom. Então beleza, fez o primeiro passo que é clicar no link da descrição do vídeo. É muito simples. A próxima coisa que você tem que fazer é estar escolhendo um produto para estar utilizando o cupom. Aqui tem várias opções super legais para eu poder estar escolhendo o cupom de desconto. E eu vou simplificar dois cupons. Primeiro você vai simplificar com este iPhone aqui, que é um celular que está sendo bem procurado ultimamente. Sempre perguntam cupom de desconto para iPhone. E eu vou estar falando para vocês. Cliquei na página do produto, é muito semelhante ao site oficial da Magazine Luiza, tá? Porque ele é como se fosse um site dentro do próprio site da Magalu. Então se você descer aqui, vai estar carregando sugestões para vocês comprarem. Mais fotos do produto. Tem aqui sobre a garantia, que você pode estar incluindo ou não. Decide que é este produto mesmo que eu quero comprar. Vou clicar aqui em comprar. Clicar em comprar, vai estar oferecendo se eu quero a garantia estendida. Com a garantia estendida, eu tenho direito a conserto, atendimento exclusivo. Mais de 3 mil assistentes em tudo do Brasil. Mais tempo de sossego, além da garantia do fabricante. E ainda posso concorrer a 5 mil reais durante 3 meses. Posso assinar aqui, mais de 1 ano de garantia e mais de 2 anos de garantia. Então é muito legal de estar colocando aqui a garantia, caso você se interesse. E sim, dá para incluir a garantia de proteção, roubo, furto, quebra acidental. Coisas que não são a garantia normal do celular. Você pode estar acrescentando no seu pedido. Mas beleza, escolhi o quero sem garantia mesmo. É aqui em continuar. Eu calculei um frete que vai poder exemplificar para vocês. E eu vou clicar em continuar. Cliquei em continuar, carregou a página do frete de novo. Para eu estar escolhendo se eu quero que chegue em 2 dias, se eu quero agendar ou se eu quero retirar na loja. Se eu escolher retirar na loja, vai aparecer as lojas da Magalu, perto da minha casa, em que eu posso estar escolhendo retirar o pedido. Então se eu não quiser pagar frete, é só você estar escolhendo uma loja para estar retirando o meu pedido. É bem legal isso, porque você pode retirar mais rápido e sem pagar frete. Vou colocar o frete normal. E vai estar carregando aqui para eu estar finalizando o meu pedido. Na revisão do pedido, que é onde eu também escolho a forma de pagamento. E eu vou colocar o primeiro cupom de desconto. E para colocar eu tenho que vir que insira cupom de desconto. E eu vou estar colocando o cupom que é 30CanalDoGui. 30CanalDoGui. Vou clicar em ok. E pronto. Cupom de desconto 30CanalDoGui adicionado ao meu pedido. Este cupom para este produto específico me deu 30 reais de desconto. Então praticamente eu saí com frete grátis. Mesmo que eu escolhesse um frete mais caro, ele abateria o frete. E eu saí com frete grátis mais desconto no meu pedido final. E agora eu vou mostrar o mesmo passo a passo com outro cupom para vocês verem como que é fácil aproveitar. A primeira coisa que você tem que fazer é clicar no link da descrição do vídeo para achar seus produtos que você pode utilizar o cupom. Vou escolher este produto aqui, este smartphone da Samsung. Vai abrir a página do produto. Vou estar vendo mais especificações sobre. É este mesmo que eu quero. Clique em comprar. Posso estar escolhendo a garantia assim como o outro. Vou clicar em continuar. Lembre-se que se você não estiver logado na Magazine, vai pedir para você logar para poder finalizar o pedido e colocar o cupom dos com. Antes de colocar o cupom dos com, você tem que estar logando aqui no site com a sua conta do Magazine Luiza. Então beleza, você pode estar recebendo em um dia útil ou retirando na loja em até duas horas. É isso mesmo que eu quero. Clique em continuar. E para poder adicionar o cupom dos com, assim como eu falei para vocês do outro, é só vir aqui e insira cupom desconto e estar digitando o cupom. O outro que eu vou usar é o 20 canal do Gui. 20 canal do Gui confirmar, né? Aperto ok aqui. E pronto, adicionado. Menos 20 reais. Vão ter vários cupons aí na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que a gente vai atrás para ajudar vocês.